Mó, cheguei com a minha gangue, eles posaram no high Tô com o Super Tiberlente, não gostou, no cry Ela olhou pra todos os gregos e falou bye bye Se esgrama de lemões, ela jogou no pipe Ela sente quanto fuma do meu baby Ela calma e quer ser a minha lady Ela gosta do meu jeito, do meu drink Eu olho pra sua amiga e falo yeah Mó, cheguei com a minha gangue, eles posaram no high Tô com o Super Tiberlente, não gostou, no cry Ela olhou pra todos os gregos e falou bye bye Se esgrama de lemões, ela jogou no pipe Ela sente quanto fuma do meu baby Ela calma e quer ser a minha lady Ela gosta do meu jeito, do meu drink Eu olho pra sua amiga e falo yeah Gosto mais que a Drake ou nos fake? Gosto mais que o Drake no feat Ela sabe de chupe e não para Olha a minha cara pra testar os limite Fiz por cê suar na suíte Bad beats only, bad beats online Me querem ver Só mensagem é nele A vibe é que não cai, make money way Tô não vem roubar minha vibe Fiz tanto dinheiro que nessa bolsa da lua e já não cabe Joguei no passageiro que o volante duvidoso é pra quem sabe Se tudo é passageiro enche o copo antes que essa merda cabe Essa noite acabe Já vem trap está girando essa city O meu cartão igual eu sem limite O meu radar correndo dessas beat Até seu vô tá curtindo esse drop Num voo, eu me sinto em um voo Se ela chama num voo No insta postava prévia dessa mesma merda Mas você não ligou Let's go em uma nave Sempre lupa na minha face O seu foco é metal Travis Mano nem bateu na trave Let's go em uma nave Pusse mola nesse grave O seu flow entrou em greve Se precisar dá um salve Mas cheguei com a minha gangue e luz posou no high Tô com o super t-brand e não gostou no cry Ela olhou pra todos os gregos e falou bye bye Se esgrima de lei morreu e ela jogou no pipe Ela sente quanto fuma do meu baze Ela gama e quer ser a minha lady Ela gosta do meu jeito e do meu nuipe Eu olho pra sua amiga e falo yeah Minha casa virou Wakanda Negras gatas se pegando na cama O melhor é que não é sonho É a rotina que eu levo na semana Espirro do Chigaban Pra adoça essa minha vida de chefe Vejo nota onde eu passo e vejo flash Caneta assina letras e cheque Tudo que eu faço sempre envolve cash Toco L igual guitarra do flash Toco L enquanto me pede match Toco a nave pela city sem cap Yeah, yeah, yeah Baby eu que faço as leis E se mudar tudo eu sei Mayback pela city geley Sempre dizendo o que eu já sei Toco a nave Toco a nave Toco a nave Toco a nave